Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a presença ilustre que não aparece há muito tempo, que é a Dona Júlia! Isso, bate palma. Oi? Júlia, como você se sente? Bate palma pra mim. Como você se sente depois de... Ai, cale-se, 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 você me deixa... Tá bom. Como você se sente depois de tanto tempo, voltar ao canal? Me sinto uma estrela. Uma estrela? Muito obrigada pelo convite, é. De nada. Então, estamos aqui hoje pra reagir ao meu videoclipe, a minha música. Pra quem não sabe, eu tenho uma música que eu fiz há dois anos atrás. Tem só dois anos? Não, foi 2018. Tem mais, não? Tem mais, tem. Tem três anos, foi 2018? Três anos atrás, eu fiz uma música. Então, a gente veio reagir a ela, porque faz muito tempo que eu não escuto. Então, vamos lá. Já vai deixar o seu like, se inscreva no canal, que é o que você não está inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade, porque tá sendo legal. Então, vamos lá. Eu lembro do dia exato que eu fiz essa música, e eu lembro muito bem da gente jogar um pozinho pronto. Então, vai começar. Gente, essa blusa foi minha marca registrada. Desculpa, eu tenho um comentário a fazer. Pode fazer. A Eduarda só usava essa blusa e esses tênis. Era o uniforme dela. Para, tá? Era meu uniforme. É porque eu tinha uma paixão por essa blusa e por esses tênis, que não tá escrito. Eu, nossa... Se eu precisasse viver com essa roupa, eu viveria. Mas você viveu com ela. Eu acho que... Desculpa, vai. Me lhe, me lhe, me lhe. Tô mal, né? A época do pompom, gente. Meu pai do céu. Cada prêmio que eu paro, meu rosto tá pior. Aqui, olha. Olha. Que bonito. Gente, essa é a minha dente! Meu dente tem tinta! Isso foi meu primo. Foi o Fabinho. Então, foi o Fabinho que meteu a mão na minha boca e passou tinta no meu dente. Eu engoli tinta, tá, Fabinho? Acerta a indignação. Eu lembro disso até hoje. A época do pompom. Não foi a época mais marcante. Foi a época mais marcante da minha vida. Era pompom em todo lugar. Era pompom pra tudo. E qualquer... Eu sou o pompom rosa. Sim. Eu não amo preto. Foi a época do pompom. Todo mundo usava pompom. Minha marca registrada era o pompom rosa. Exato aqui. Poderia ter... Era muito gala. Eu iria de pompom rosa. Ninguém nunca sabe. O mais importante é se divertir. Eu vou falar logo aqui, esse vídeo. Eu vou falar só por quê? Eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso. Eu vou brincar. Eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso. Eu sou a Dudinha. Convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelinha. Isso foi grande. Esse negócio do slime aí, a gente ficou 300 anos pra tentar fazer. Mas valeu a pena. Foi muito legal. A mão no chão. Quase maluco. A mão no chão. A mão no chão. Na minha coleia não tem preguiça. Nossa, é muito... Chiclete. Não. É como se eu tivesse voltado no tempo. Ah, eu sei qual é a palavra, mas também não me recordo agora. Então. Sim, obrigada, Júlia. É muito nostálgico. Ver isso tudo de novo. Do calor que a gente passou. Gente, não tá escrito quando tava quente esse lugar. A gente gravava uma parte da posta coreografia. A gente ia lá e gravava quando a gente parava. Ia todo mundo correndo pro carro pra ficar no ar-condicionado. Porque tava muito quente. Você lembra? Lembro. Eu tava muito quente. Essa parte aqui. Eu me senti muito em MC. Eu me senti muito em MC com esse casaquinho assim. E com esse mopãozinho andando assim. Eu me senti muito chique. Esse foi eu aqui. A gente ia, gravava e voltava pro carro. Era muito incrível. Eu acho que a parte mais marcante. Desculpa, foi passando toda hora. Mas eu acho que a parte mais marcante foi a gente jogando coisinha pro alto. Foi muito legal. Olha lá. Tá vendo minha boca suja de azul? Aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Foi Fabinho. Fabinho que meceu mal usando assim. Fabinho, eu quero fazer um comentário com você. Ixi, vai. Não é que você ia passar tinta nas pessoas? Você não passava tanto assim. Tu batia nas pessoas. Ele pegava pro fogo. Batia nos outros, cara. Como vocês dão essa agredibilidade assim tão forte? Jovem sem limites. Ah, meu Deus do céu! Eu faço com a parte e eu tô deixando com uma bocha de tinta. Dia de alegria e diversão. Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelinha e sangueu. Vim na cintura. A mão no chão. Você é quase maluca, agora chama ela. Ai, que legal! Eu vou abrir a parte de baixo. Você é quase maluca, agora chama ela. Isso aqui, que legalzinho! Ah, lembrei! Lembrei o fulano de fulano. Tô muito legal. Tô muito legal, falei. Olha, eu tô achando que a Júlia tá te aliviando. A Júlia também, porque eu acho que a Júlia tá pensando um monte de coisa que ela pode falar, mas ela tá quenta. Ela tá muito quieta, a Júlia. O que você tá pensando, Júlia? Peraí, que caiu a ligação. Ai, mentira! Deve ser por isso que a Júlia tá quieta. Não, caiu agora. Júlia! Voltou, voltou. Amei! Júlia, dê um comentário aí, porque você tá muito quieta. Se você tiver um comentário falando qualquer coisa, só faz. Realmente, é muito nostálgico ver isso. É um comentário de valor. Comentário profundo? É um comentário profundo. Marcante. Eu só te chamei da Júlia pro clipe. Mas ela não foi por algum motivo, que agora eu não lembro porque ela não foi. Tinha prova, não tinha? Porque ela não foi... A prova foi outra coisa, você tá confundindo os eventos. Foi outra coisa. A prova foi muito tempo antes disso. Então foi algum outro evento que a Júlia não pôde ir, mas eu chamei, Júlia, viu? Foi outra coisa que você me chamou. Não, mas eu te chamei pro clipe também. Mas você está certo disso? Pro clipe? Chamei? Não me lembro, Júlia, tem muito tempo, cara. Eu acho que eu chamei. Ih, aí, tá vendo? Não te convidou, Júlia. Não, agora eu tô tentando lembrar, porque eu não lembro de você me chamar pro clipe. Vamos, vamos, vamos passar então. Esse negócio do pósinho também foi muito legal. Olha! Calma aí. A cara da riqueza, olha. Isso aí é palmas ou a Júlia tá fazendo bife? Ela tá batendo na cara. O quê? Eu tava batendo palmas. Ah, tá. Realmente, é muito legal ver depois de tanto tempo assim, porque, não sei, é muito nostálgico. Sério, é muito estranho, porque, meu pai do céu... Você acha que eu mudei muito, tipo, de 2018 pra cá? Acho que sim. Como é que você cresceu? Bem pouquinho, mas você cresceu. Tá me tirando? Não perde uma também, né? Júlia, não perde uma pra me chamar de pequena, não me diz, Luiz. Ah, você é pequena. Eu tenho 1,48. Eu tenho quase 1,80. Tudo isso? Tá bom, Júlia. Não precisa, não. Viu? Na caralho já é essa. Você é tão baixinha assim. Eu não sou a menor da minha escola, sabia? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Foi muito legal, foi muito legal. A gente fazendo a maquiagem, aquele calor do caramba. E o calor foi legal? Não, o calor foi horrível. Horrível. A gente saindo das pitinhas, assim... Nossa, foi muito legal. Uma das partes muito legais no caso, ficar treinando a coreografia toda hora em casa. Porque era muito legal. Tem que ensaiar, assim. É, ficar mais legal. Não, e também é engraçado, porque o clipe tem 3 minutos e um pouquinho, não é isso? Não, tem 2 minutos e 12. 2 minutos e um pouquinho. A gente levou um dia inteiro. A gente levou o dia inteiro. Gente, eu não achava que demorava tanto assim. Hoje a gente falava, tipo... Ah, vai ficar umas 6 horas fazendo isso aqui. No máximo 6 horas. Deu um dia tudo fazendo. Levamos o dia inteiro fazendo. É porque troca o figurino, joga um monte de coisa, faz o cabelo de um jeito, roupa em um... E não é só em você. É todo mundo que participou. Eram mais de 12 pessoas. Roupa, maquiagem e cabelo em todo mundo. Mas você tem vontade de fazer mais um clipe ou não? Não sei, é muito trabalhoso. É? Muito trabalhoso. Ah, eu acho legal. Também acho legal, mas... Podia lançar uma música, pô. Minha voz não é boa. É sim, só vai ser legal, cara. Podia fazer... Eu nem ganhei. Júlia fez um comentário bom. Foi esse o comentário positivo, Júlia. Foi esse o comentário positivo. Obrigada, Júlia. Na verdade, ela fez um comentário positivo pensando em você gravar e depois em zoar você por você ter gravado, entendeu? É a visão do futuro, já. É a visão do futuro. Júlia, hoje tá calma? Tá calma. Tá na vibe boa hoje, Júlia? Hoje tá calma, não tá? Tô. Tá. Hoje ela tá calminha. Mas eu vou. Eu vou melhorar. E aí... Tudo vai voltar a ser como era antes. É o nervosismo de estar aparecendo depois de muito tempo, não é, Júlia? Também. Então, manda um beijo pros fãs. Não beijo, mas eu amo vocês. Desculpem a minha voz. Eu tô doente. Não é a minha intenção de estar doente hoje. Amanhã ou hoje, talvez, né, Júlia? Mas hoje não era um bom dia pra ficar doente. Verdade. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu quero ir mais vídeos com a Júlia, que eu ia levar hoje pro canal, porque eu vi vocês pedindo pra Júlia voltar. Então... É isso. Um beijo e... Bye, bye! E aí? E aí? E aí?